Chefe Casa Civil Francisco de Vaz Conselhos forçou a declaração de que o Enquiriratou mensagem última homenagem da cerimônia fúnebre saudoso Faustino dos Santos Renancelac e a usuário Los Palos. Chefe Casa Civil explica que o Estado se está matando para a família no Enquirir saudoso Renancelac, mas lhe o se pensa em sobrevivência. A cidade de Vaz Conselhos, o Estado busca ajuda a falo um Enquirir saudoso. E a menina para que se dá o próximo reconhecimento do nosso Estado. A gente não tem o Renancelac, o Reino Nacional de Conselhos. Enquanto morrer, o próximo reconhecimento do Estado, o direito de votação e o direito de votação, o lugar de veteranos 24 anos. Dia de 28 de novembro de 2018, a opção do coração do Renancelac, o Grau Asco, o Ordem Timor-Leste, o decreto do presidente número 49 para 2018, a Uenha foi em cima da decisão da família, o Estado se está matando na parte da família saudoso. O povo se pensou em sobrevivência, o novo benefício nebdei, o irmão e a ruta. Chefe Casa Civil, Nemos, o entidade Hot-Hotu, a tubaná ter saudoso Renancelac na contribuição para a luta o Conras de Cana. O Amin, a cabliu malu, se renei simbem, monu iha soin-soin, monu iha oen, iha coutu. Iha tenei na pfila, clara anteriru, bafal e coragem, o determinação, ato lá o toro, toita o Conrasikani. O Amin, na mafiar povo, se o Conrasikani, alo jornada, naro, ter, devex, num simo sacrifício, naqueles oi oen, o deita, o que perimores, o dignidade, e o rindão. Saluz, fone e vida toma, cuida e liberta, a patria no liberta povo. Amané, iha nela, amirikamutu konoho ita, e a segunda fase de luta, ato liberta ita, niha povo doli, minha exemplo, dita anba causa nacional, se inspira na faca ita ruta. Ita sente triste, tamba ni amata, na benha obra, fulunain, gena batu, orgulho, pa povito, nova geração, tira o ruta. Amuto, kita atuta, nem me, todo mundo, nem me, liberta povo, risquia, non me, o ruta. Afoen Hatoti, a mensagem, presidente da república, chefe casa civil, entrega que das textos, mensagem, saudoso, neuangmane, Norberto dos Santos. Saudoso, nenangsela, mati, hoidade, nenu, luresentolo, tamba, moras, complicação. Gasparinha de Sousa, Ferdi Soares, Xiemen.